Olá, relações internacionais. O presidente Lula chegou hoje à China, onde terá uma série de encontros e fechará acordos estratégicos para o Brasil. Formada também por empresários, governadores, parlamentares e ministros, a comitiva quer fortalecer e ampliar parcerias com o país asiático. Indústria forte. Começou hoje em Brasília um fórum com setores da sociedade para debater os rumos da reindustrialização no país. Assuntos como transporte, logística, transição energética e saneamento estão em pauta. O presidente em exercício Geraldo Alckmin participou da abertura e ressaltou a importância do trabalho coletivo para melhorar a infraestrutura social no país. O desenvolvimento é o novo nome da paz. Não há paz verdadeira. As pessoas não têm oportunidade de trabalho, não têm refeição, não têm o que comer. Então, esse é um esforço coletivo, não é só de governo, mas da sociedade organizada. Governo que respeita as mulheres. Gestoras públicas de todo o país estão em Brasília para criar políticas voltadas às mulheres. O objetivo é garantir direitos e combater as desigualdades, discriminações e todas as formas de violência. E o nosso boletim fica por aqui. Fica com a gente nas redes sociais.